Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenho Alguém Assistido e hoje eu vou dar duas dicas de filmes imperdíveis que estão na Netflix. Eles são filmes mais voltados para o suspense, são histórias intrigantes que eu tenho certeza que quando vocês começarem a ver vão se prender do começo ao fim, podem confiar que são filmes excelentes. E lembrando que no final do vídeo eu vou deixar o nome dos dois para vocês tirarem print e anotarem aí para assistir mais tarde. E antes de continuar eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora para o vídeo. A primeira dica é Premonições, um filme lançado em 2007, é um filme mais de suspense e mistério e que traz a Sandra Bullock como protagonista. É um dos melhores filmes de suspense na Netflix na minha opinião, mesmo sendo o mais antigo. No filme, Linda Hanson é uma mulher suburbana que um dia é avisada que seu marido Jim morreu em um terrível desastre automobilístico, o cara morreu de acidente de carro. Porém, ao acordar no dia seguinte, tudo está perfeitamente normal em sua vida e o seu marido Jim está vivo e aparece vivo do nada como se nada tivesse acontecido mesmo. Bridget, sua filha mais velha, está com cicatrizes horríveis no rosto, que Linda não tem a menor ideia de como surgiram. Sem entender o que está acontecendo, Linda começa a pôr em dúvida sua própria sanidade mental. Premonições é aquele tipo de filme que você começa esperando uma coisa e logo depois ele tem uma reviravolta imensa e muda totalmente o rumo da história. A Sandra Bullock é aquele negócio, é vencedora do Oscar, uma das melhores atrizes do mundo e só por ter ela no filme já chama bastante atenção. Então se você está procurando um filme interessante, intrigante, com uma história fascinante, veja Premonições, mas lembre-se que é uma história de suspense, então você precisa gostar desse gênero. E a segunda dica é Um Crime de Mestre, que é um filme de suspense e também um filme intrigante, de mistério, muito bom e que está escondido no catálogo da Netflix. Muitos assinantes estão descobrindo agora, tanto que ele se encontra entre os filmes mais assistidos da Netflix atualmente, o que é muito surpreendente, pois é um filme também mais antigo, lá de 2007. E o que chama muita atenção é o seu elenco incrível, que tem nomes de peso como Anthony Hopkins, que é vencedor de dois Oscars, o Ryan Gosling, que já fez vários filmes famosos, e a Rosamund Pike, que ultimamente vem protagonizando vários filmes e séries por aí. Nele, Willie é um promotor que nunca perdeu um caso e está prestes a deixar seu emprego por um melhor, até que seu chefe lhe entrega um caso de assassinato. Ted tentou matar sua esposa com um tiro na cabeça e está sendo seu próprio defensor no julgamento. Agora, Willie precisa provar que Ted é um assassino frio e calculista. O Crime de Mestre é um filme inteligente com atores fantásticos. O Ryan Gosling está lá no comecinho da sua carreira, mostrando que desde jovem é um ótimo ator, o mesmo caso da Rosamund Pike, que vem se destacando nos últimos anos, mas desde essa época ela já vem fazendo papéis memoráveis e nem preciso comentar do Anthony Hopkins, que é um dos melhores atores de todos os tempos. Então, O Crime de Mestre, além da sua história muito interessante, se sobressai principalmente por conta do elenco. Mas e aí, ficou com vontade de ver esses filmes? Vai querer ver eles ou vai? Deixar pra lá, comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. E eu também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo, é isso, valeu e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.